E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Seguinte, eu comecei o vídeo exatamente onde a gente parou, porque eu não sei se vai ter side mission galera. Vamos ver aqui com o Warren, se tem algum toque novo? Não tem. E assim bora, vamos continuar aqui galera. Vamos vir direto pra cá, vem pra cá, vamos ver se em Balmamusa tem alguma coisa? Não tem. Se aqui no castelo tem alguma coisa? Não tem. Vamos vir pra cá, pra Tiny Mouth, não tem. Vamos vir pra Cadriga, não tem nada. Vamos vir direto pra Morica, né? Que é o que tinha que ir. Vamos falar com o Duke, que a gente completou a missão de matar os necromantes. Perdoe-me por mantê-lo esperando, Vossa Alteza. Sim, sim, sente. Sente-se. Os cavaleiros negros concordaram em um encontro informal. Precisamos convencê-los de que buscamos uma trégua com Bakran. Naturalmente com os cavaleiros negros mediando a negociação. É bom demais pra ser verdade. E eu não preciso te dizer que eu não tenho nenhuma intenção de forjar uma trégua. Caralho, que safado, Duke, hein? Brantan precisa morrer se quisermos realizar nossas ambições. Além do mais, que segurança eu tenho de que ele aceitaria tal acordo? Muita gente morreu pra que tudo isso acabe com meias medidas. Hum, então vamos avançar com nossos planos de retomar Rhyme. O que? Nós não podemos abertamente desafiar os cavaleiros negros. Hum... Não seria a primeira vez que vocês enfrentem... É, basicamente... Eles acham que somos incapazes de lutar e esse será o erro deles. Os conceitos deles cegam eles. Eles não esperam que nós lutemos ainda... Nós lutemos mais. Eles... Eles... Eles não esperam que lutemos mais do que eles esperam que vamos vencer. Hum... Nós vamos capturar Sir Lancelot em par durante a negociação. Caramba, mano. Que malandragem. Os Dark Knights não ousarão nos atacar enquanto tivermos o seu campeão. Ih, mano. Ferrou. Enquanto as forças de Bakran e Rhyme... Sua companhia vai recapturar a cidade. Como... Como é que vamos fazer pra chegar até ela, muito menos tomá-la? Um homem ou dois podem se aproximar sem ser detectados. Mas uma companhia inteira vai gerar comoção. Vai chamar atenção. É verdade. Você não pode cruzar Golborza sem alertá-los. Golborza tá fora e eles vão observar a costa. Caraca, vamos ter que escalar a montanha. Seria a última coisa que eles esperariam. Vamos escalar a montanha. Não há mais ninguém que eu possa confiar com isso. GG, mano. Hum... Péssimas notícias, Vossa Alteza. Coritani caiu. Não precisa ficar alarmado. Tudo foi planejado. Nós presenciamos a batalha dos homens... A batalha mortal dos homens de Balbatos. Foi um plano, mano. É, ele fez um plano de atrair os soldados pra um lugar pra lutar com eles depois, pra... Nosso herói seria capaz de lidar com o Coritani também, não é? Vambora. A gente vai ter que provavelmente liberar as duas cidades. Coritani e a outra cidade. Hum... Só vai ter Coritani por enquanto. Deixa eu vir aqui. Não, não tem nada. O nível ainda é 22. Hum... Vamos subir. Coritani Keep. Os portões de Coritani. Simbora. Simbora. Vencer com Arqueiro na party. Obter uma carta de buff. Olha, dá pra colocar 12. Hum... Deixa eu só mexer aqui em você. Hum... Sai daqui. Bota essa folhinha de cura. Deixa eu só ver uma parada. Quais inimigos vão estar aqui? Hum... Tá cheio de Cavaleiro, mano. Cavaleiro, Valkyria... Hum... Essa mulher parece uma bruxa. Deixa eu ver. Hum... Ela é Witch. Ela usa fogo. Beleza. Hum... Vai ter um dragãozinho. Hum... Tá. Tem ninja. Vamos lá. Let's go, man. Hum... O Terror Knight vem. Hum... O Robirin vem. A irmã do cara vem. A orelha. Hum... Dragun pode... O Cornel pode vir pra matar dragão, mas acho que não vale a pena não, galera. Hum... Vamos trazer o Canopus. Vai ter dois arqueiros agora. Aí a gente traz o... Pera aí. Mago. Vem pra cá, pra trás, mago. A gente podia trazer dois magos, mas acho que um só tá bom. Acho que eu vou trazer o Beast Tamer. Vem aqui. E... Vem com... Um grifo. E ainda vai dar pra trazer mais um mago. Ou eu podia trazer a ninja, a sexy, mas eu não vou trazer ela, não. Vou trazer a Leofin. Eu vou tirar o Folkurt. Vou colocar o Mird, que ele é mais tanque e ele tem mais chance de defender. Se eu não me engano. O Mirding é mais... É mais resistente. Ele tem ataque. Ele tem paralisia. Ele é melhor na linha de frente. Cara, acho que eu vou assim mesmo, galera. Não tem problema, não. O Canopus eu pretendo usar mais como arqueiro. A Aricelli já é arqueira. Lenard, Donalto. Pera aí. Tirar esse daqui dessa mulher. Pronto. Vamos assim. 12, 12. GG, galera. Por aqui, ele está no telhado. Olha o Weiss. É o Weiss. Droga. Cara, é o Weiss, mano. O que o Weiss está fazendo? O que? O Wallister. Weiss, pique. Weiss, está tudo bem. Eu consigo cuidar de mim mesmo. Caralho, Weiss. Caralho, Weiss. Você vai atrás dele. Eu vou lidar com esses aqui. Caramba, mano. O Weiss. O Weiss. O Weiss. Se eu trouxe a skill de buffar dragão, que se dane Vai ficar assim mesmo, galera Ih, fiz a... Eu trouxe a skill errada, mano Empowered Dragon Já era, vai ficar, não vou trocar não, que se foda Não tô nem aí, vai ficar assim mesmo O nosso espadachim vai ficar aqui Pronto, a Aricelle Ué, a Aricelle não buffou todo mundo, não? Que engraçada Vem aqui, Aricelle Pronto Depois que eu me toquei, galera De ter trazido a skill errada do nosso Beastmaster Vamos vir pra cá Boa, Lenard Deixa eu só checar uma parada Fogo 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 Meu Deus do céu Raio Fogo Raio Vento Fogo Meu Caralho Todo mundo fogo aqui? Beleza Vamos vir pra cá com os nossos healers Pra não deixar eles Próximo do inimigo ali A porra, Leofi Pera aí Beleza A terra ganha de eletricidade Então vem pra cá Eu não escolhi muito Antes de começar essa batalha aqui Eu achei que ela fosse De boa E acredito que ela vai ser de boa Essa batalha Não preciso ficar me preocupando Em escolher Muita coisa não Acredito que a maior ameaça lá Seja a maga deles Que tá nível 24 Aquele Berserk E esse dragão, mano Guerreiro de Galgastani Larguem suas armas e se rendam O seu povo O povo do seu clã Não quer que você continue Com essa luta Nem quer que vocês morram Não joguem fora suas vidas Juntem-se a nós E reconstruam essa terra Palavras vazias Um Galgastani Não se ilude tão fácil Caralho A mulher tá determinada, galera Essa mulher Tá determinada a lutar Vamos vir pra cá Pra cima com o Danny Pra gente pegar Aquele negócio ali, ó E vamos vir Com o Quanto melee tem aqui? Um, dois, três, quatro É, vamos vir pra cá Com o Folkurt também Com o Mirdin, no caso Folkurt eu não trouxe, não Caspar vem pra cá também Pra petrificar Já que o nosso O nosso pet Não vai ser bufado por ele Eu trouxe o pet errado Vem pra cá, mano Porradaria Vamos vir aqui pegar MP O discípulo Pedrada Pedrada Toma Eu vou vir pra cá Pra frente com o meu Sword Master Pra buffar meus aliados Que tão aqui Hum, eu dou bastante dano aqui Dou pouco dano no dragão Vamos focar A maga deles Com a Aricele Não, a maga deles Tá longe É melhor vir pra cá Com a Aricele, né Melhor vir pra cá E focar o bicho deles Aqui Nem que eu tenha Que tomar pedrada Que isso, cara O mago deles Vai tomar Rapaz Acho que eu vou ficar aqui mesmo Deixa eu vir pra cá Com o meu mago Não, não tem como Vamos só guardar o mago Seguro aqui Ahn Vamos vir até aqui Com o Deni Eu não quero ter que Revidar o ataque Com o Bzerk ativado Eu quero bater Hum Vamos lá Vamos lá Acho que eu vou vir pra cá Mano Ah, sério que eu não vou acertar A menina ali? Sacanagem Toma, ninja Eu queria muito Acertar a maga Dos caras Mas eu não tenho Hand Eu tô com a zarabatana Certa Eu tô com a de veneno A de veneno é boa Mas Eu andei dando uma grindada Com os personagens Antes de começar Eu vou vir pra cá Mano O Beast Tamer Ele não é tão forte Pra apanhar Igual o Canopus Vamos Vamos vir pra cá Com o nosso personagem Vou jogar pedra Nessa arqueira Toma Ahn Vamos vir aqui Sempre indo pra frente Ahn Dá pra colocar pra dormir? Não Não 8% é muito pouco Dá pra dar paralisia? 18% é muito pouco Nossa 20% Vamos vir aqui em cima Agora Eu quero bater nos magos Então eu vou vir sempre Pra cima deles Lion Dance Lion Dance Vai buffar um inimigo só Um aliado só No caso Vamos usar a florzinha A florzinha Que aumenta o dano Eita porra Nossa Nossa Vai apanhar feio Do Danny Vamos vir aqui Vamos atirar Nesse bicho aqui Pronto Pronto Ahn Vamos vir Eu vou usar uma planta Nessa menina Cara Não vou gastar MP com ela não Não vou gastar MP com ela não Vamos vir pra cá Pra baixo Pra cá Pra cima Pra baixo Não Vou atirar no vovô Mano Porque o dragão É de relâmpago Ele não vai perder vida Se eu vier pra cá Pra frente Eu vou apanhar Daquele berserk Feio Mano Resta saber o quanto Que ele anda Ele anda até aqui Caraca Ele anda até onde eu tô Mano Tá Vamos lá Posso rodar nele Toma Tremendo shot Filha da puta Vamos vir aqui pra baixo Ele não vai conseguir Chegar onde eu tô Eu acho Posso tá errado Bom Danny Droga Mulher pariu Ataque Filha da puta Mano Sem problema Não Vou curar o Danny Ó Tô Vim pra cá Eu ia pegar a cartinha De dano ali Mas eu preferi Dar dano Nos três inimigos Boa Canopus Vem aqui agora Corradaria Na menina Aqui Toma Vamos dar fearful impact No dragão Porque o dragão É forte Galera Então Deixar ele aqui Batendo nos nossos amigos É ruim pra gente Vamos vir pra cá Pronto Pronto Eita porra O cara deu parry No pincer Vamos vir pra cá Pegar a carta De dano E bater nos rangedes Dele Pega crítico Aqui Nossa Discípulo Dá stun breath Aqui Discípulo Aê Estunamos o mago Eu vou bater Nesse dragão Eu ia usar o espadachim Pra O nosso swordmaster Pra 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 Buffar Mas acho que eu vou bater No dragão 485 Vou bater normal Caralho Swordmaster É muito forte Cara É a classe mais forte Que dá mais dano físico Sem Sem Nenhum Buff Tem o risco De eu morrer Aqui Galera Toma raio Já deixo os dois fracos ali Pra ajudar no dano Da Aricele No berserk Nossa senhora Tadinho do Canops Merece isso Cura Cura o Danny Pronto Move a nossa healer Pra cá A orelha Eu não tenho muito Vou curar essa menina aqui Pronto Tá curada Olha que legal Tem um grifo O grifo Fica Tá distribuindo pedrada Nos inimigos Galera É assim Vou matar esse dragão Daqui a pouco Com a nossa bruxinha Porra Estunou o Danny Sacanagem Vamos vim Aqui 84 25 70 102 Vamos atirar naquela menina lá Pronto Desse jeito a gente pode tentar matar ela Ou não Pera aí Vamos dar stamp A gente tem que finalizar pelo menos um inimigo Se a gente não finalizar pelo menos um inimigo Meio que dá merda aqui Não dá pra ficar dividindo o dano pra sempre não Nossa mas o range da minha Vou atirar na maga O range da minha zarabatana é pequeno Toma Toma Cacete mano Bicho ignorante da porra Eu vou matar esses dois aqui com berserk Tomara que eu não tome stun galera Tomara que eu não tome stun Vou ficar muito triste se eu tomar stun Se eu tomar stun Vou ficar triste galera Ah tomei stun Puta que pariu mano Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos achar iote tarô Esses stuns são maravilhosos né Vamos vir aqui tentar bater aqui Pra ver se o stun pega Aqui o stun não pegou E ele não morreu Caramba mano O ninja é imortal galera O ninja não morre cara Vamos vir aqui Vamos usar outro skill então Não vamos mais Pera Nesse bloquinho eu tomei stun né Então vamos vir pra cá pra baixo Vamos usar Gaia Sander Nossa eu vou ter que me buffar Queria tanto matar o ninja Toma ninja Pronto Morreu Pronto Matamos a bruxinha deles Beleza Enquanto tiver um cavaleiro Curando os caras A gente tem vantagem Morreu Hum Adeus dragão Que personagem bom mano Ainda bem que eu sempre trago Swordmaster Porque é um personagem Que eu to gostando de jogar Vamos vir aqui pra baixo Pra proteger o nosso mago Aqui você não desce vagabundo Aqui você não vem não Ele tem preempt Preempt strike Que é uma passiva Que se ele Se ele for ser atacado Ele se defende Mas ele bate antes Hum Não sei se eu dou sonic blade Ou se eu dou lightning strike Ou se eu roubo hp Eu vou dar lightning strike Porque ele já tá afetado Por trofão Morreu Morreu Caralho Hit kill mano Tô gostando de trazer Terror Knight No começo eles eram Mais do mesmo Mas agora eles tão Muito foda Não quero vir pra água Não mano Sinceramente Agora eu tô em dúvida De pra onde eu vou aqui Vou colocar você pra dormir Cara vou tentar colocar esse cara Episódios maiores tá Se você tiver assistindo esse vídeo E quiser que eu faça episódios maiores do jogo É só pedir mano Tava super afim de fazer uns episódios maiores Major Hill não vai pegar lá em cima Hill não vai pegar também Vou curar o tempo Porque as vezes uma batalha dura Dura 30 minutos Sabe Aí eu pensei em fazer um episódio grande De duas horas Botar como estreia Sempre me deu vontade De fazer isso mais vezes Cara vou atirar essa mulher aqui mano Vou dar topor nela Vai que eu consigo acertar Isso Droga 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 O grifo tá vivo Vamos dar um bafo aqui nos inimigos Putz Não tem como acertar Beleza Tentar stunar o mago né Que é da mãe Que é o Perry Boa Aricelle Tô com medo de ir pra cima E tomar porrada Mas eu quero acertar Aquele mago lá mano Eu vou pra cima assim mesmo Tô nem aí Vambora É tomar Pronto Acabou Matamos o mago Carta de resistência Rapaz Dá pra envenenar o chefão? Vamos tentar Caralho Não envenenou mano Eu não quero ficar usando Chariote taroto Toda hora Vou bater nela Não, não, não Tem um Canopus aqui Quase que eu fiz merda Tem um Canopus Bem ali mano Somos muito poucos Não conseguiremos segurá-los Eu irei para minha cova De bom coração Se eu conseguir levar Mais um Wallister comigo Coitada Ela tá com raiva mano Cadinha dela Envenenada Nossa Ressurrect de novo Conseguimos um Ressurrect de novo Ressurrect vai ser útil Vamos pegar esse loot aqui E ver o que que tem Pedrada Caralho Matei ela mano Pensei que eu ia matar Com veneno Paradigma Shift Acho que é magia de ninja Aquilo ali Injutsu Sei lá Cura Cura a nossa camarada Muito longe Os aliados mano Como sempre Vamos curar só quem tá perto Agora vamos fazer o seguinte Vamos usar a dança do leão aqui Bufa quem tá perto aqui E depois dá um porradão no inimigo Não podemos Você não pode esperar vencer Pelo menos mostre que você Tem bom senso A batalha já está decidida A batalha já está decidida Derramar mais sangue não vai mudar nada Somos todos valerianos aqui É Lorde que ganha quando a gente se mata O que você sabe disso O que você sabe disso Tolo de Wallister Nós não nos esquecemos das injustiças feitas com nossos pais Na última grande guerra os Wallister se juntaram com Dor Galua e destruíram nosso povo Fomos aprisionados sem razão Deixados para apodrecer e morrer O peso do sofrimento deles e a angústia em suas cabeças Uma dívida que sua semente vai pagar com sangue Meu Deus do céu Minhas palavras caem sobre ouvidos Surdos Orelhas surdas É mano O povo tem muito ódio das guerras Não adianta não Convencer ninguém não Nunca vai mudar não Eu quero matar essa Valkyria Porque ela catou o loot Eu quero o loot que ela pegou Vamos vir pra cá 125, 138 Vai tomar Cismaram e dá porrada na gente Mano, essas Valkyria Tudo louca Vamos vir aqui pra cima Tremendo o shot Prefiro muito mais usar o Tremendo o shot Do que usar as habilidades do personagem Sinceramente Ter 100% de crítica é muito melhor Do que usar as habilidades fraquinhas Vamos usar esse Scorpion Sting Scorpion Shot Ela vai morrer Vamos derrotar essa mulher Vamos pegar a carta aqui com o grifo Pronto Essa cartinha vai nos ajudar Pedrada na cabeça do Cavaleiro Caralho, deu crítico As pedradas dando crítico Tá muito bom, galera Boa concentration Caralho Tá ficando forte Posso acertar aqui Mas vai dar dano no meu amigo Matar você, irmão Pum Morra Não mata o Canopus não Por favor, mano O Canopus é muito É muito Nossa senhora Mirou no grifo Não tem nada a ver Essa jogada dela aí Ela devia ter matado Alguém Nossa, um elmo Beleza Obrigado aí Ah, vou finalizar ela, galera Finalizar ela aqui Acabou Mistral Edge Perdoe-me, Balbatos Ah, morreu Braca Não há tempo pra descansar Coritani Coritani será nossa Novamente Vamos lá Até que não tá sendo tão ruim O caminho da neutralidade Pelo menos o caminho da neutralidade É mais a personalidade do Danny Enquanto o caminho Da lei E o outro caminho Seria mais Mais pro lado do Vice Ou da Katia Tipo Eu prefiro Escolher o caminho do Danny Que vai Sei lá Talvez unir os dois Coritani Ward Aqui é onde fica o final do combate Vambora, galera Vencer com arqueiro Com cavaleiro Ok Eu não tenho Ah, eu tenho knight Eu tenho knight Eu não tenho white knight Quer dizer É vencer com o cavaleiro Não vencer com o cavaleiro É branco, né Vamos ver o que tem aqui Ahn Nossa senhora Tá cheio de bicho Ahn Olha o cara gordo Olha a aparência do cara Que engraçada Ahn Tá Tem magos Tem fogo Vento Cara Vento, vento Meu Deus do céu Só tem filha da puta aqui Tá, vamos fazer o seguinte Ahn Eu acho que eu vou tirar o Mirdin Vou colocar o O Falcult Porque ele é um mago de gelo O gelo é bom contra vento O Divald fica Porque eu gostei muito dele O Canopus fica Porque é forte que sua porra Aricele fica Ahn O Robirin Eu acho que eu vou Sinceramente eu vou deixar ele O discípulo sai O bicho temer sai Porque Lá do outro lado Você tem É Draguns que podem matar Os meus bichos, né Então não vale a pena trazer Eu tava pensando em trazer a Ninja Ahn Ou a Sistina Pra poder auxiliar na cura E na porradaria Não sei Porque ela dá Ela dá piercing damage, né Ela é uma Valkyria Dá dano de vento Dá piercing damage Com a lança dela Agora eu tô numa dúvida Mortal aqui Acho que eu vou trazer ela mesmo A Sistina Tem a Sistina na frente Ahn Talvez eu traga outro arqueiro O foda é que eu não tenho Muito dano de gelo No jogo, né Eu vou ser obrigado A trazer outro mago Então Três magos, galera Será uma boa ideia? Ou eu levo a Ninja? Não, vamos trazer três magos GG Um mago de água Com as habilidades aqui Uma maga de terra E um mago de raio Vai ser assim Vambora Galgastan 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 Podemos ser tudo o que restou de Galgastan Mas vamos lutar até o fim Veja, garoto É assim que homens de honra Encontram a morte Aí sim, mano. Que foda. Esse cara sabe morrer com honra. Vambora. Robirin, você... Fica aqui. A Aricelle não buffou ninguém. A desgraçada. Acho que eu vou deixar a Aricelle aqui no meio por um motivo. Pra ela buffar crítico nos amigos, né? Os magos vêm pro canto aqui. Não tem por que avançar com os magos, né? Vem pra cá, pro lado da Aricelle. Vem cá, você. Vem cá, você, velho. Não tem nenhuma planta pra usar. A Healer vem pra cá. Vem pra cá, você. O Canopus vem pra cá. O Canopus vem pra esse lado aqui. Vou usar ele por cima ali. Pra flanquear os caras. Move pra cá, pro lado. Nossa, essa batalha vai ser épica, galera. O Fall Curt tem uma habilidade que... faz com que o dano que os aliados tomem vá pra ele. Isso é legal. Eu vou me mover com, tipo, muita cautela aqui. Eu tô morrendo de medo de perder os caras aqui, galera. Eu vou guardar. É ponto aqui, mano. Deixa que eles vêm pra cima. Vou botar de sacanagem, Aricelle. Tu não trigou nada. Nossa, o campo de batalha tá cheio de carta, mano. Vem pra cima que eu não sou trouxa, não, mano. Pode vir pra cima. Pode vir pra cima que eu não vou aí, não. Deixa eu vir mais pra cá com ele. Pronto. Eu não vou aí, não, maluco. Vamos pegar esse buff aqui. Pronto. Acho que isso aqui é o suficiente pra fazer os inimigos virem pra cima da gente. Pronto. Aê, tá vindo pra cima agora. Falange. Tem que ter um cavaleiro fodão, mano. Com falange, essas coisas ativadas. Senão os caras atropelam a gente. Vamos ficar atrás do nosso personagem aqui. Vai lá, Canopus. Vem aqui em cima, Canopus. Caralho, hein. O jogo tá de sacanagem comigo também, né? Olha isso. Vamos usar a pluma aqui. Pra aumentar o nosso dano. Beleza. Vamos pegar essa espada aqui. O dano, o dano físico. Botar alguém pra dormir não vai rolar. Paralisia talvez funcione. Cara, Terror Knight não rola ficar gastando essas habilidades. Só se ele tiver inteligência. Daí ele consegue... Ele consegue buffar. Vamos usar a pluma no Denny. Pronto. O Denny vai dar mais dano agora. Boa, Sistina. Buffa o Denny. Vem pra esse lado aqui, Sistina. Porra, mas tu demorou, hein, Aricelle. Agora que você buffou o crítico... Agora. Ela tinha que buffar o crítico cedo. Não agora, mano. Aí é sacanagem. Vem pra cá. 75. Vamos no outro ali. Demorou um ano pra buffar o crítico ela, mano. Agora eu já andei com meus amiguinhos. Vou continuar aqui atrás, cara. Olha os clérigos. É tudo... Caralho, mano. É a batalha final de Galgastane aqui, né? Não é possível. Cara, tão desesperado aqui. Vamos vir aqui com o nosso mago. Pronto, toma. O perigo aqui, mano... O perigo dessa luta aqui vai ser o seguinte... Eu vou jogar a folha mágica na... Vou jogar a folhinha mágica em algum personagem. Vou jogar na magra de terra aqui. Na Leofi... Não dá. Droga. Não dá pra jogar a folhinha mágica nela. Vamos vir pra cá que os caras tão se aproximando da gente, galera. Pega isso aqui. Onda paralisia. Vou tacar aqui. Ah, um só. Droga. Boa, Danny. Vamos vir aqui com o Danny. Porrada. Quase matamos um deles ali. Se eu tivesse... Sanguíneo Assault, eu matava os dois. Caiu no chão. O dano dele é baixo. Esse dano foi tão bom que a gente fez o... O mago deles usar a cura, né? Nos próprios... Subordinados ali. Cara, veneno. Merda. Não pegou no outro. Vamos vim cá pra... Não, tem um Canopus ali que vai atacar a gente. Vamos vim pra cá pra baixo. Porque eu tenho medo desses Canopus aí, galera. E pegou crítico. Nossa senhora. Era o que eu queria pegar. Ele pegou de mim. Filho da mãe. Roubou meu crítico. Vou vir aqui. Bater nisso aqui. Bater no que tá com veneno. Tá morrendo já. Tá com veneno. Toma porrada. Nossa senhora. Sonic Blade. Cacete, mano. Dois Sonic Blade na boca. Carai. Vamos vim aqui. Vamos dar o Lightning Strike aqui nesse cara. Ou dar o Sonic Blade. Sonic Blade dá pra tomar. Dá pra dar puro. Deixar de ser babaca. Vamos lá. Canopus versus Canopus, galera. Vartan versus Vartan. É tomar gelo na boca. Próximo turno você tá morto, mano. Boa, meu cavaleiro. 258. 258. Agora tô em dúvida do que eu faço aqui, na moral. Peraí. Eu acho que eu vou me buffar e bater. Ou eu só bato normal. Eu vou bater normal. Na moral. Eu não vou gastar ponto. Eu poderia curar o Danny. Será que o Danny vai morrer, galera? Será que ele vai morrer? Tem Arqueiro Mago ali. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá, eu vou ativar a cura. Porque eu acho que ele vai morrer. Eu acho que a cura não foi nem suficiente pra salvar o Danny. Nossa, tremendo shot. Matou. Mas não deu dano. Não deu dano. O Danny tá vivo. Não acredito. Ok. O Danny... Eu acho que ele só tá vivo porque eu salvei ele, hein. Sinceramente. Sorte de ter sido eu que salvei ele com a cura aqui. Com a cura do meu Sword Master. Ó, tremendo shot. A gente não vê uma babaquice, né? Caraca, mano. Vamos pegar o crítico aqui no chão. Para o Cell. Vamos pegar ele. 200. Vai tomar. Deixa eu ver uma parada. 246. 246. Eu posso matar e posso curar. Eu prefiro curar, mano. Na moral. Prefiro curar o Danny aqui. Curo o Danny e mantenho ele vivo. Usa Magic Leaf aqui. Vamos vim pra cá com a nossa maga. Vamos vim aqui e ver quanto dano eu consigo dar nos inimigos ali. Com Acid Rain. Nossa, é forte, hein. Mais uma Acid Rain. A gente tira bastante vida dos caras. Vai lá, Major Hill. Não. Vamos usar o Major Hill em área aqui. Pronto. Não, não dá Ruination no Mago Azul, não. Tá, vambora. Pronto. Mata esse guerreiro aqui. É provável que o Mago Azul vai cair no chão, galera. Mas não tem problema, não. Sinceramente. A gente regaça os caras ali. Se o Mago Azul cair no chão, a gente mata eles. Peguei uma... Não, vou pegar essa carta de força com o Mago, não. Agora é o seguinte. Quem vai atacar? O Canopus daqui? Qual é o Canopus de lá? 149. Cara, eu vou é dar dano em área, mano. Covinho aqui com o meu Mago. Vai tomar. Vai tomar Thunderflare. Nossa, vai gritar o Canopus de inimigo. Fraquinho. Quê? Matou o Danny. Mano. Não. Pera aí. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Danny, não. Pera aí, pera aí, pera aí. O Danny tomou um Ranging Gale e morreu. Ok. Tá. Vamos matar o cara daqui de baixo? Vamos proteger os personagens aqui. Pronto. O Cavaleiro ali. Eu não posso ir com o Danny pra cima, não, senão ele morre. Caramba. Vamos vir pra cá. Dá pra atacar o Canopus lá em cima? Dá pra atacar. Toma. Ah, deu o Parry, cuzão. Ah, o maluco curou. Ele não bateu no Danny, não. Caramba, mano. Eu dei sorte naquela hora ali. Foda. Eu vou tacar veneno nesse cara ou vou dar Ranging Gale nele? Eu só bati normal, mano. Vamos curar o Mago Azul. Por favor, não morra, Mago Azul. Nossa Senhora. Não adiantou de porra nenhuma, velho. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte. Pra não perder o Mago Azul de bobeira. E o Mago Azul morreu agora por culpa minha. Acho que não faz diferença, mano. O Mago Azul vai morrer. Vamos dar Vile Und nesse inimigo aqui pra tirar a vida dele pra caramba. Pronto, ele vai... Talvez ele desista de bater no Mago Azul. Não desistiu. Ele vai matar o Mago Azul. O Mago Azul... Ah, morreu. Ah, desgraçado. Bom, pelo menos... Sei lá. Tá morto. Tá com veneno ali e vai se ferrar no próximo turno. Tomou porrada. Se ferrou. Vamos pegar a habilidade aqui. Nossa Senhora. O que é isso? O dano que o cara dá no personagem é muito alto, cara. 192. Ah, esse Canopus vai ser curado. Vamos vir aqui. Pronto, acabou. O dano que o cara dá é muito alto, mano. Que desgraçado. Vamos vir aqui. Vamos começar a dar porrada nas fadinhas dos caras aqui. Nas guerreiras. Toma. Nas bruxas e o caralho. O pato. Mano. O Danny vai ficar... O Danny vai ficar caído no chão. Não tem que fazer, não. Posso ressuscitar o desgraçado? Vou ressuscitar ele. O que é isso, cara? Carta de sorte vou pegar. Ó, Berserk. Cara, não dá pra passar porque o desgraçado... Olha o que ele faz aqui. Com o cavaleiro dos caras. Ele impede eu de andar, mano. Ele não tem como eu ir pra cima. Vamos ver aqui. Eu vou ficar bem aqui no canto aqui, me bufando. E rezar pra não morrer. Cacete, mano. É muito chato, cara. Tem que passar por esses inimigos aqui. Pronto, esse cara vai morrer. Provavelmente ele vai morrer por veneno. Se ele não receber cura, é claro, né? Tem essa chance também. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos vir aqui com a bruxa. Não tem por que não jogar agressivo aqui. Pronto. Um vai morrer pro veneno, é certo. A não ser que receba cura. Morreu. Vamos dar ressurrecting naquele mago ali ou vamos curar? Quer curar... Vamos curar o Denan, vai. E vamos vir aqui pra baixo pra fazer o Donalto de bait. O Donalto de bait é... Ah, ele vai apanhar o Donalto. Pronto. Perfeito. O Donalto é bait. O inimigo entendeu. 112. 163. Pronto. Pronto, deu crítico. Toma. Diga-me por que você segue o Duque, Deni and Goliath. Ele culpa você por Balmamussa. Traz desgraça sobre o seu nome. Seu próprio povo te chama de traidor. Mas como um cachorrinho abatido, você retorna por mais. Como você vive consigo mesmo? Eu sempre fiz o que eu achei que fosse melhor. Quem pode... Quem pode fazer melhor? Quando o Duque ordenou para pôr fogo em Balmamussa, eu recusei. Eles mereciam mais do que serem usados como peças no jogo dele. Mas a roda virou. Só um tolo colocaria uma adaga na garganta do Duque com uma faca do bacrã pelas costas. Eu vejo o princípio que guia você. Quando você vê as escolhas feitas por outros, você faz como eles querem. Não é bem assim, meu amigo. Como uma criatura incapaz de fazer suas próprias escolhas, sabe qual caminho é o melhor. Que isso, mano? Você não se importa com o que é o melhor pelo povo ou pelo país. Você se importa com o que é o melhor para você. Você é guiado pela sobrevivência. É a covardia que guia sua mão. Que isso, cara? Mano, o cara está me humilhando aqui. Para de me humilhar, amigo. Vamos bater nele. Derrotando ele acaba, né? Putz, mas ele tem muita vida. Eu vou curar o Robberin. Manter o Robberin em vivo. Posso curar? Posso, mas acho que eu vou bater, mano. Slash em damage. E vou meio que recuar para cá com o personagem. Não para muito longe, é claro. Nossa senhora. Ih, tirou o veneno do cara, mano. Eu sabia que eu devia ter matado esse inimigo. Nossa senhora. Beleza. Podiam ter matado alguém, mas não mataram. Vamos fazer o seguinte. Vamos só dar dano nelas duas aqui. Quase matei as duas. Vou gastar tudo que eu tenho nele, mano. Você se esquece... Você acha que esquecemos do que você fez? Se esse é o fruto dos seus princípios, que bem eles são. Que bem tem. Se o cara falou isso, que bem e mal é decidido pela história, como é que ele me criticou por não saber o caminho certo ou errado? É um idiota. Aqui há 100 anos, os Bartos vão cantar nossa luta contra a opressão Wallister. Qual é? Eu não tenho ideia. Eu acho que é isso. Mas... Se você se esqueça, que você não pode não saber a opressão quê? Não. Mas eu não tenho nada. Vamos ver... Então, o que... Isso. Percebido. Caramba, o cara tá me dando a lição de moral, mano. Meio que ele não tá errado, né, se a gente parar pra pensar. Vou reçar a bruxa aqui. Aleou o fim, por que não? Vou reçar a bruxa aqui. Cara, não tem muito o que fazer aqui. Vamos pegar essa auto skill card aqui. Pro chefono pegar. Vamos ressalmar o mago azul, porque a gente não sabe quanto tempo a batalha vai durar. Se ela durar muito, ele pode acabar morrendo pra sempre. Mata esse maluco aqui. Pum! Chega. Enough. Vamos lá. Vem aqui. Tem como acertar quem tá lá do outro lado. Olha que maravilha. Adeus. Hehehe. Vamos matar essa bruxinha aqui. Tome. Tome. Nossa senhora. Dá um aperto no coração. Toda vez que o boneco tomo uma porrada dessa. Vem pra cá, velho. 160. Toma. Vamos exterminando um por um aqui, galera. Derrotado por meros peões. O destino é cruel. Não! Não! Que isso, cara? Caralho! O cara deu hit kill no Danny. De novo! Com a mesma habilidade. Que nojento, cara. O mesmo Ranging Gale. A mesma porrada do vento ele tá dando. Caralho, velho. Eu acho que ninguém sobrevive pra essa habilidade aí, na moral. Parar pra pensar. Acho que não tem nenhum personagem que consegue sobreviver a essa merda aí. Meu Deus do céu, cara. De novo, a mesma coisa. Matar essa mulher aqui. Tem que matar. Eu não tenho bolinha de ressar, né? Eu não tenho. Eu não tenho, droga. Caralho, o que eu faço agora? Vou curar o nosso healer, então. Ele tá sem MP pra ressar o Danny. Olha que desgraça, cara. O cara foi lá, girou e pum! Matou o Danny. Que idiotice, cara. Negócio roubado, cara. Troço roubado da porra. Toma. Ah, não, mano. Acertei os dois. Como é que foi? Volta aqui. Usei a habilidade errada. Eu pensei que fosse acertar a mulher. Você acertou os dois a pedrada, cara? Eu não acredito que a pedrada acerta os dois caras. Tá, vamos vir aqui. Vamos ver se eu acerto o chefão aqui. Pronto. Acertou ele. 301, morreu. Que isso, cara? Tô triste agora com essa morte do Danny. Não é possível, cara. O cara toma uns ataques do nada e explode do nada. Pum, morreu. Drenar MP. Vou drenar MP desse merda. Adeu, Miss, cara. Pegou na parede? Não é possível, cara. Não vou voltar mais, não. Vai ficar sem MP. Aí é foda, mano. Aí me dá uma raiva, galera. A raiva aqui é sem tamanho. 40. 40. Olha, não dá dano, cara. 408. 408. Tá bom, vamos lá. Tremendo shot. Vou mirar em quem eu vou dar mais dano. 2. 2. Pronto. Mira no mago. Foda-se. Corre pra cá. Não. Nossa, bateu no padre. O padre Kelson. Pra cá não tem como subir. Ahn, vamos usar. Caralho, vamos curar a Aricelle, né? Nunca vi uma batalha tão ruim quanto essa aqui. O Danny morreu. Já tiveram batalhas ruins, mas essa daqui, mano. O Danny morrer duas vezes com a mesma habilidade é foda. Vamos vir pra cá flanquear o desgraçado. Eu vou pegar a carta de vitalidade ali, mano. Tá me chamando, galera. A carta de vitalidade. Foi mal. Vamos drenar a vida desse mago aqui. Ele vai morrer. Pronto. Acabou. Morreu. Não. De novo? De novo? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Ele usa a mesma habilidade pra matar todo mundo toda hora, cara. É o Ranging Gale, Ranging Gale, Ranging Gale. Toda hora. Eu vou te matar com o Danny. Só de raiva. Que isso, cara? A mesma habilidade. 210, morreu. Não morreu. Puta merda, hein? Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso, cara. Toma. Aê. Aê. A derrota é uma bebida salgada. Sei lá. Uma bebida venenosa. Sei lá. Pais, você está aí. Pode me ouvir? Responda. Você espera conseguir minha lealdade salvando minha vida? Não vai-se, mano. Eu só queria ajudar. Não me faça favores. Eu juro pra você. Um dia você vai se arrepender de ter me salvo. Espere, vai-se. Vou embora. Caramba, mano. Caramba. Esse episódio foi maneiro, hein? Os caras lutaram até o fim. Gostei, galera. Gostei da resistência dos inimigos. E sobre o que o cara falou sobre a gente ficar neutro. Acho que tanto faz. Neutro ou não neutro. Iam estar odiando a gente de qualquer maneira. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Próximo vídeo a gente vai vir aqui pra montanha. Da montanha a gente invade a cidade. E é isso. Falou! E é isso. Um! 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 Um!